Divino Rufino agora no Balanço Geral, olha essa história. Criança de 3 anos, 3 aninhos, pequenininha, foi abandonada pelos pais. Conta pra gente essa história, Divino. Olá, Ares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record. É um caso bastante complexo e sensível, né? Porque envolve uma criança especial. Um menino que tá prestes a completar 3 aninhos, agora em julho, e tem um problema sério, cardíaco. Vamos só contextualizar. Essa família, pai, mãe e filho, moravam no Jardim Monte Serra, aqui em Aparecida de Goiânia. Segundo os relatos, um belo dia, a mulher falou, tô indo embora, fez as malas e foi. E isso já tem 80 dias. O pai ficou desempregado, foi morar de favor na casa de um terceiro e trouxe a criança pro Conselho Tutelar, dizendo que não tem condições de cuidar dela agora. Vamos conversar com a conselheira Elita Arantes, que vai explicar melhor pra gente essa situação. Elita, boa tarde. A criança, nesse momento, tá numa unidade de acolhimento. Boa tarde, boa tarde, Loares. Sim, hoje a criança foi devidamente acolhida. Ela se encontra em uma das nossas unidades de acolhimento para crianças. O relato do pai é que ele não tem condições de cuidar desse menino, é isso? Isso, esse senhor nos procurou, na data de ontem, dizendo ser, inclusive, o suposto pai. A criança não é registrada no nome dele e ele veio pedir orientações e direcionamento, uma vez que ele alega que a mãe dessa criança, né, tem 80 dias que saiu de casa sem olhar para trás, não tendo nenhuma notícia dessa genitora, dizendo que a criança não é registrada no nome dele e totalmente desesperado, dizendo que está na casa de terceiros, que faz serviços autônomos, que nesse momento ele não teria condições de garantir esses cuidados básicos para a criança. As informações são de que a mãe dessa criança é usuária de drogas? Sim. Segundo relatos desse companheiro, ele disse que no período em que esteve, né, morando com ela, ela não tinha apresentado esse comportamento e que até então a família vem relatando que ela é uma pessoa que prefere mais ficar na rua, tem problemas com a utilização das drogas, então é essa a característica dela. É, Lita, você entrou em contato com a mãe dessa mulher que mora em Bonfinópolis e você ficou, assim, admirada, surpresa com a situação porque ela já cuida de quatro crianças que foram, de certa forma, abandonadas também por essa mulher. Isso, nós tivemos contato com a avó materna dessa criança e pela surpresa nossa, ela nos deu a informação que já cuida de quatro crianças, que é os irmãos dessa que foi institucionalizada ontem e que ela tem judicialmente essa guarda, né, que a mãe tem essa prática de engravidar, vai para a casa da avó, diz que a criança está, assim, querendo dispor dela, deixa com a avó, vai para a rua, engravida de novo, volta e isso aconteceu com as quatro gestações. Então, ela sai dizendo que vai à busca de emprego e quando volta, volta já grávida. Inclusive, a avó falou o seguinte, onde comem quatro, comem cinco, só que não é bem assim que funciona, né, Elie? Isso, nós perguntamos até para a avó se tinham parentes aqui no município de Aparecido, uma vez que moram, elas moram em município vizinhos, né, e diante do horário, para o Conselho Tutelar solicitar uma diligência na casa dessa avó, de saber quais são as condições que esses irmãos já vivem com ela, se ela realmente tem ali uma estrutura para acolher mais um neto, nós achamos mais prudente e seguro colocar essa criança em uma unidade de acolhimento, levar ao conhecimento do Poder Judiciário, onde nós levaremos todas as informações da família, quem tem interesse, e até desse suposto pai, ontem mesmo nós já fizemos o exame de DNA, nós levamos ele até o Poder Judiciário, já foi feito ontem, então tudo caminha para que realmente ele possa ser o pai, de oferecer mesmo esse amor e de ter a família, né? A gente vê que a medida principal e essencial para essa criança é estar no meio familiar. O pai diz que tem vontade de ficar com o filho, de cuidar do filho, só que nesse momento ele não tem condições, é isso? Isso, é isso. Ele demonstra muito interesse mesmo, só que em termos materiais mesmo, em termos de tempo, nesse momento é inviável. Chama a atenção também, Elita, que esse menino, como a gente disse, é especial, tem um problema cardíaco, ele tem direito a um benefício, só que só a mãe tem acesso a esse benefício. É uma questão a mais que está dificultando aí os cuidados com ele, né? Isso, nós vamos levar essa informação ao Judiciário, ele recebe um auxílio doença pelo INSS, e esse auxílio doença, ele é monitorado pela genitora, segundo relatos do suposto pai, ele tem um problema cardíaco, um problema sério, fez já uma cirurgia, então a gente vai entender qual que é esse benefício, por que que ele recebe, e oferecer para ele os cuidados necessários. Elita, só para as pessoas entenderem melhor, como que funciona uma unidade de acolhimento, quando a criança é levada para lá, que tipo de suporte que ela tem, ela está com outras, quantas crianças hoje? A unidade de acolhimento, ela é uma das medidas, das últimas medidas que um conselheiro tutelar aplica, por quê? Porque o interessante, o essencial, o ideal, é que a criança seja posta no meio familiar, então para ir para uma unidade de acolhimento, é aquela medida extrema, onde não tem familiar no município, onde necessita mesmo, de estar lá em termos institucionalizados, hoje a unidade está com a casa cheia, nós temos aí mais de 20 crianças, na nossa unidade de acolhimento, mas estamos dando todo o suporte necessário, a unidade está preparada, para oferecer a essas crianças, o que elas precisam no momento. Elita Arantes, do Conselho Tutelar, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você, aí no estúdio, Oloares, segundo a Elita, o pai fez a coisa certa, não tinha condições de cuidar, comunicou então, o Conselho Tutelar, para que fossem tomadas as devidas providências. Meu Deus, que Deus ilumine o caminho dessa criança, e encontre uma saída, porque abandonado pela mãe, o pai não tem condições de cuidar, então realmente é difícil, obrigado Divino, obrigado aí.